Música Muito bem, gente amiga, gente querida Pra você que a partir de agora está ligado no programa Repórter Policial Pela Rádio Teresópolis AM 1510 e pela TV Canal 11 Muito obrigado a você desde já pela audiência, pelo carinho, pela sua interação e participação em nosso programa Muito obrigado a todos, a você que está aí já online, pelo Facebook Conferindo aqui as informações do Repórter Policial E se você hoje está completando mais um ano de vida Parabéns pra você, felicidades Que o seu dia seja maravilhoso Que o seu dia seja sensacional Ao lado de quem você ama, ao lado de quem ama você Parabéns a você pelo seu dia Tudo de bom, gente Tudo de bom pra você que acompanha a partir de agora O programa número 1 do Rádio Teresópolis O seu nosso programa Repórter Policial Obrigado você desde já pela audiência, pelo carinho Manda abraço a você que está aí online Você que está aí pelo Facebook Olha, compartilha o nosso programa Compartilha o Repórter Policial Manda abraço pra Luciano Honório Ligadinha, o José Carlos também Lobo está aqui ligado Da posse, não é isso? Meu amigo José Carlos está ligadinho lá da posse também Ira Cipimentel Me desejando um bom final de semana pra mim e pra família Obrigado Rita Rabelo ligadinho no programa Minha amiga Vânia Lúcia também ligada Regina Silva me cumprimentando E meu amigo Marcão Nascimento Esse é meu amigo Ronaldo Flaminguista Eu nunca serei Flaminguista Viu, Marcão? Aquele abraço pra você Meu amigo Vascaíno, gente boa Rosângela Cardoso Brader Ligadinho no programa E a todos vocês que estão ligados No programa Repórter Policial Queira abraço carinhoso Obrigado pela interação, pelo carinho de vocês, gente Vamos lá Participe, interage Manda aqui sua, né? Sua reclamação aí, tá? 994460919 É o WhatsApp do Repórter Policial Vamos embora começar o nosso programa Com muitas informações Já pra você Curto de celular Que aconteceu, gente, ali na Barra Olha só essas informações Que você confere a partir de agora O nosso programa Repórter Policial Trazendo pra você aqui, ó Em detalhes Uma pessoa perdeu o seu celular Ali na pracinha da Barra Olha o que que aconteceu Olha o que que aconteceu Segundo relatos da vítima Ela tava em reunião Via videoconferência Com a empresa No qual ela trabalha Ela tava conversando Sobre uma promoção Do cargo Pra um cargo melhor Um cargo superior, né? Tava sentada ali Distraído Na pracinha da Barra Com o seu celular Na lateral, né? Ela Se moveu um pouquinho Pro lado Se mexeu Um pouquinho Pro lado Deixando o aparelho Um pouquinho Mais distante E ao se dar conta Como virou de novo O aparelho já tinha sumido Gente, olha aí Cuchilou, meu amigo Cuchilou aí Já era, né? A vagabundagem Não dá mole Não dá mole E a pessoa tentou Fazer ligação Sabia que o aparelho Estava com 50% De carga Mas O bandido O marginal Que furtou o telefone Não se sabe quem foi Já deixou o celular Da pessoa Desligado Era o Motorola Z2 Force Um aparelho Muito bom Aí bandido Fica de olho, gente Cuidado Ah, Ronaldo Mas é Teresópolis Aqui é tranquilo É tudo de bom Eu sei A nossa cidade Comparado com outras cidades Ainda é Uma cidade Muito tranquila É verdade? Mas mesmo assim, gente Mesmo assim Não vacila Não cochila Oh Vou deixar o celular Do lado É igual Deixar minha bolsa Minha carteira Estou aqui na praça Deixei minha bolsa Minha carteira Vou dar uma voltinha Daqui a pouco Eu pego minha carteira Eu nunca mais Vou achar minha carteira É muita ingenuidade Também das pessoas Confiar demais, gente Cuidado Cuidado Tá bom? Lesão corporal Ali na rua Sergipe No bairro de Araras Lesão corporal Na rua Sergipe No bairro de Araras Eu tenho essa informação Eu tenho essa informação Pra você Que acompanha aqui O programa Repórter Policial Tá bom? Pra você que acompanha A programação aqui Da Rádio Teresópolis A violência Em nosso município A violência Em nossa cidade E pra você que acompanha O programa Repórter Policial Eu já vou Estar com detalhes Aqui Essa informação Pra você Tá bom, gente? Olha, pessoal Meu amigo Minha amiga Deixa daqui, gente Um recado especial Pra você E deixa eu falar aqui Da Raimund's Delivery Gente Olha, quando você tiver Bateu aquela fome Você gosta de comer bem? Hum? Gosta, né? Então Raimund's Delivery É a dica do repórter policial Pra você Tá bom? Sob nova direção Isso mesmo A Raimund's Delivery Agora está sob nova direção Tá bom? Cardafio de hoje São vários Tem bife a serbolado Filé de franga milanesa Bife a milanesa Parmigiano de carne Parmigiano de frango Que mais aqui? Meu amigo Ian mandou Churrasco com fritas E também A gente tem bife a cavalo Estrogonofe de frango Outra quanta coisa boa Filé de frango gregado Linguiça serbolada Omelete de queijo Com calabresa Ovo preto E muita coisa bacana, gente Olha Faça o seu pedido Tá bom? Aí na Raimund's Delivery Agora sob nova direção Sob nova direção Você pode estar fazendo Os seus pedidos Por esse WhatsApp aqui Anota aí, vai Deu fome? Peça a sua quentinha Na Raimund's Delivery Olha só 985249035 985249035 E tem outro WhatsApp também 9660059977 9660059977 A delivery Das quentinhas Raimund's Delivery Tá bom? Comida gostosa Para você se deliciar E não passar aquele aperto Tá bom, gente? Raimund's Delivery Faça o seu pedido Vamos lá, gente Olha a lesão corporal Crime de lesão corporal Na rua Sergipe Ali no bairro de Araras Olha o que que aconteceu Lá, gente Olha só Aconteceu de madrugada Por volta de 11h15 da madrugada Olha só É muita falta Do que fazer realmente, né? A vítima A vítima Ela é ex-companheira De um camarada Que estava passando os dias Na casa da sogra Com os filhos do casal Que são menores de idade O sujeito Gente, de repente O que é ex-companheiro Da vítima Aqui do registro de ocorrência Chegou, né? Chegou na casa Da mãe dele Chegou na casa Da mãe dele E só que o camarada Chegou muito alterado O sujeito chegou lá Alteradão, né? Estava embriagado Já tinha tomado todas E após uma crise De ciúmes Apesar de que a mulher Já não tinha mais nada A ver com ele Teve uma crisezinha De ciúmes Dizendo Olha o que que ele falou Você fica aqui em casa Telefonando pra homens E o sujeito Segundo o registro De ocorrência Atacou a mulher Com soco Meteu soco Na mulher, gente Olha só Que absurdo Aí A mãe do camarada Afastou E A vítima Por sua vez Foi então Até a delegacia Pra fazer o registro De ocorrência Ela que representa Criminalmente Contra ele Ela já foi Acredita outras vezes E tem processo Tá? Ali no GECRI Daqui da nossa cidade Vai dar ruim Pro camarada Aí, né, gente? É isso aí Mais um caso Aqui pra Pra nossos Amigos e amigas Aí, né? Os nossos guerreiros Da Patrulha Maria da Penha Tá bom? Olha, aconteceu Uma apreensão de carga Gente Ali na rodovia Rio Bahia Preste atenção Você que acompanha o programa Repórter Policial Aconteceu Uma apreensão de carga Em Serra do Capim Ali atrás Da cervejaria Itaipava Olha só O policial Foi na delegacia No DPO De água quente Que faz parte Do 31 batalhão Ele foi informar Foi informar Que recebeu o informe De que tinha uma carga Irregular Guardada Na casa De um rapaz Na casa De um rapaz Que Fica ali No quilômetro 48 Na Serra do Capim Ali em água quente A equipe da polícia Foi até o local O morador Facilitou a entrada E confirmou Que Que no dia Ele Uma pessoa Contratou Seu frete Contratou O serviço De frete dele Para pegar Uma carga De aproximadamente 800 caixas Com perfumes Da marca Ciclo Cosméticos Estava em Muriaé Num caminhão Que estava quebrado Na estrada E ele foi até lá Contratado pela pessoa E trouxe as caixas Para a casa dele De tarde O indivíduo Que contratou ele Buscaria a carga Na casa dele E ia pagar pelo serviço Total de 1.100 reais De frete Mais a guarda da carga O que aconteceu Que esse camarada Esse sujeito Não deixou Com o fretista Nenhuma nota fiscal Ou cópia dela Com a procedência Da carga A equipe Então foi Até a parte da carga Trouxe toda aquela carga Apresentou A autoridade de plantão Que determinou A apreensão Dela toda E determinou Que o rapaz Que fazia o frete O motorista Liberasse somente O restante da carga Só com a apresentação Da nota fiscal Dos produtos Olha só É fácil não Foi 800 caixas De um perfume Cada caixa Tinha mais ou menos 6 unidades De Delcolônia Kiss E aí Sem nota fiscal Esse negócio Tá muito estranho Tá difícil Aqui De compreender Porque Como é que o camarada Pega Manda um motorista Transportar uma carga Sem nota fiscal E aí É fácil não Gente Tá aí Fica aí Suas conclusões Você que tá ouvindo O programa Repórter Policial Você aí mesmo Tira suas conclusões Tá bom minha amiga A violência em nosso município Crescendo Claro Lesão corporal Crime de lesão corporal Ali gente No Parque Regadas Olha o que que aconteceu Aqui ó No centro da nossa cidade Vou falar pra você O que que aconteceu Olha Esse Essa Essa ocorrência De lesão corporal Aconteceu De manhã Na parte da manhã Por volta de 10 e 15 Ali na avenida José Joaquim de Araújo Regadas do Parque Regadas Todo mundo conhece O Parque Regadas aqui né Ali em frente Número 14 né Em frente aqui Provavelmente um edifício Os policiais militares O policial militar Eduardo e o policial militar Gonçalves Eles estavam presenciando Uma discussão Entre dois transeuntes Entre dois Dois pessoas E essa discussão Foi rapidamente Pra um ataque físico No qual O agressor Um elemento Já foi identificado Pela polícia Atacou a socos E cabeçadas Gente É A vítima Que era um senhor Que ficou ferido Na boca Os policiais Então afastaram O agressor Diante da intenção Da vítima Também A vítima Esse senhor Quer representar Criminalmente Contra essa pessoa Os dois Foram encaminhados Para a delegacia De polícia Para o registro As providências Cabíveis A violência Crescente Em nossa cidade A violência Crescente Em nosso município Não para Você vai conferir Agora no repórter Policial Também Mais um crime De lesão corporal Aconteceu em bom sucesso Interior do nosso município Ali na rua Atrás Do antigo Posto de saúde Você morador De bom sucesso Sabe onde é Lesão corporal Ali na RJ 130 Em bom sucesso E se fato aconteceu Volta de Uma hora da tarde Ali no quilômetro 28 Os policiais Foram acionados Policiais Mário E Gonçalves Nesse local Contactaram A solicitante Do registro Uma senhora E um senhor Ela afirmava Que teria sido Agredida Né Pelo seu marido Por volta de Uma da tarde E esse senhor Por sua vez Presente também No local Afirmou que Como estão em fase De separação Estavam em casa Arrumando as coisas Para sair de casa A mulher Teria ficado Muito alterada Perdeu as estribeiras E passou a xingá-lo E agredir ele E ele somente Tentou se desvencilhar Dela e se defender Ambos foram Até a delegacia Para a confecção Do registro de ocorrência Para tomar também Todas as medidas Cabíveis Ok Como eu falo Para você Que no programa Repórter policial A nossa cidade As pessoas Têm andado Violentas Impacientes Vou relatar Para você também Já já Que no nosso programa Mais um caso Gente Mais um caso De violência doméstica A Patrulha Maria da Penha Trabalhando De forma Incansável É Em nossa cidade Mais um crime De violência doméstica Aconteceu aqui No centro da cidade Eu tenho os detalhes Para você que acompanha Aqui o programa Repórter policial Ok Segundo relatos Aqui do policial Ele foi acionado Pela sala de operações Para ir até Feliciano Sobrelli No número 912 A Feliciano Sobrelli 912 Por volta De 1h40 Da tarde Teve uma denúncia De violência doméstica O policial Foi nesse local E foi recebido Por uma mulher E por um homem E perguntando Para o homem O que aconteceu Ele disse Que levou um tapa Da mulher E revidou Empurrando Ela disse Que teve uma discussão Com ele E ele Agrediu ela Fisicamente Empurrando ela Contra um móvel E ela bateu a cabeça Olha só Um diz uma coisa O outro diz outra Briga de marido e mulher O policial esclarece Que entrou na casa E não viu nada bagunçado Nem revirado E também não viu Nenhuma agressão física Nem ameaça verbal A violência em nosso município Crescente Mas e também O trabalho eficiente Da nossa querida Polícia Militar Já já Para você Aqui no programa Repórter policial Mais um crime De violência doméstica Mais um crime De violência doméstica Seguido De lesão corporal Eu tenho os detalhes Para você que acompanha O programa Repórter policial Obrigado a você Pelo carinho Obrigado a você Pela audiência Pela sua paciência Você que está aqui Ligadinho conosco Mandando seu recado Participando E interagindo Conosco também Tá certo Muito bem gente Obrigado a você Pela interação Deixa eu mandar um abraço Aqui para o pessoal Que está ligado Conosco também Mandar um abraço Aqui para a galera Obrigado a você Que está aí ligado Pela TV Canal 11 E você que também Está aí pelo Facebook Acompanhando o programa Repórter policial Obrigado gente Olha Deixa eu mandar um abraço Para o pessoal Do Facebook Aqui Para o pessoal Que está ligadinho Mandando seu recadinho Aqui também Abração para o meu amigo João Justo Seu João Barbosa Dona Dinocélia Meu amigo Ney Gente boa demais É meu amigo Galera aqui do Facebook Aqui ligada No programa Repórter policial Para você que está aqui Mandando seu recadinho Interagindo comigo Deixa eu mandar um abração Para o meu amigo Renato Também da Quinta Lebrão Ligado Meu amigo Luciano Também do bairro De Santa Cecília Elias Meu amigo Elias Ele da Elias Sempre ligadinho No programa também Cadê Tem mais gente aqui Mandando seu recadinho Zelenildo Viana Ligado aqui no programa Está aqui ligadinho Curtindo o programa Alô Zelenildo Aquele abraço Meu amigo Também minha amiga Sueli Barros Ronaldo Um bom final de semana Para você e para a família Aquele abraço Obrigado Sueli Para você também Obrigado Yolanda Barbosa Meu amigo Ronaldo Deus te abençoe Hoje e sempre Um bom final de semana Para você e para a família Obrigado Yolanda Aquele abraço carinhoso Para você Está bom Está bom minha amiga Obrigado mesmo Maria Corrêa Também está ligadinha Aqui no programa Renilda Lima E também a Letícia Siqueira Me cumprimentando aqui Obrigado gente Aquele abraço carinhoso Para todos vocês Muito obrigado pela interação Pelo carinho E também pela sua participação Aqui no programa Repórter Policial Vamos que vamos então Né gente Vamos lá então gente A informação gira Aqui no programa Repórter Policial Para você Muito obrigado a você Pelo carinho Pela audiência Pela sua paciência Também Gente Vou falar para você De mais um crime Mais um caso De lesão corporal Que aconteceu Em nosso município Aqui Está bom Seguinte Como sempre fala Aqui no programa A violência crescente Em Teresópolis Crescente aqui No município Da nossa cidade Já vou falar para você O que aconteceu Meu amigo Minha amiga Olha Está demais Está demais A violência Mas a Polícia Militar Tem feito um trabalho Eficiente Parabéns aos nossos Guerreiros Do Trigéns O BPM Deixa eu dar um recado Especial para você Deixa eu falar aqui Da Zé Tintas Quer conhecer a super loja Zé Tintas Meu amigo Minha amiga Olha A Zé Tintas Está comemorando 10 anos E com uma super promoção Para você 25% de desconto Nas Tintas Alesse Muito bem Loja na Barra Aqui no centro E também agora no alto A mais nova loja no alto Nas Zé Tintas Está bom A loja mais nova Fica na Alberto Torres Número 646 Antiga na Certa A Zé Tintas Como super loja Para você Agora no alto Presidindo você Morador do alto Vai lá Faça aquela visita Não é verdade? Está aí que bacana Super loja Zé Tintas Casa Bonita Também está com promoções A casa preferida Das minhas amigas Das minhas ouvintes Das meninas Que gostam de deixar A casa bonita A casa bonita Tudo para o conforto Da sua casa Chegou coxa aplicada Diversos modelos Lindos pesos de porta E para as crianças Jogo de banho Do Mickey Um dos modelos mais lindos Também já tem cesta de pão Lindíssima E também novos Edredons com 5 peças No conjunto Gente Fim de semana Com promoção de Black Friday Na casa bonita Viu minha amiga? Toalha de banho Duas peças Por R$55 E também Coxa de casal A partir de R$75 Ali no Parque Regadas Loja número 92 WhatsApp É o 97347 9550 97347 9550 Sua casa mais bonita Com a casa bonita Com certeza E a ótica Visão do povo Gente Também Mais um recado Do repórter policial Para você Você que quer inovar Você que quer Ter óculos bonitos Cuidar da sua visão Dica do repórter policial Para você também Tá certo? Não fique sem os seus óculos Vai lá Fale lá Com os consultores Da ótica Visão do povo Manda aquele WhatsApp Para o pessoal Lá 97626 69699 7626 6969 Facilha de você decorar Ótica Visão do povo Fica ali Na rua Francisco Sá 297 Ao lado Do Emonúcleo Tá bom gente? Aquele abraço carinhoso Para você Que acompanha Aqui a nossa Programação Muito bem A informação gira E você sabendo O que está acontecendo Né gente? Já já aqui no programa Repórter policial Vou relatar para você Mais um caso De violência doméstica Infelizmente Em nosso município Violento E se não fosse E se não fosse o trabalho Eficiente da polícia Né? Nos nossos queridos Guerreiros aí Do 30º Batalhão Trabalhando e se empenhando Por você Tá certo? Já já no programa Repórter policial Muito mais informações Para você Tá bom gente? E para você E ainda 2643 Você pode estar ligando Agora para o 2643 1356 E também O WhatsApp Da Drogaria Popular De Teresópolis Tá gente? É o 98879 1875 Drogaria Popular De Teresópolis Cuidando mais da sua saúde Com muito mais economia Gostou? Então siga aí A dica do seu repórter Agora é a chance Da sua família É ter tudo o que precisa Bem pertinho Do seu novo lar Localizado no Hermitage O Portal Serrano É a oportunidade Que todo mundo esperava Para curtir Mais tempo livre E tranquilidade Sem se distanciar Do centro da cidade E você ainda Passa a morar No que é seu Pagando o mesmo Valor de um aluguel Não perca mais tempo Adiando o seu sonho Mande um WhatsApp Agora pra gente E garanta condições Especiais De lançamento Agora eu quero te apresentar A nossa linha de churrasco Aqui na San Rafael você encontra Picanha maturada Da Frigon Alcatra maturada Fraldinha Entrecote O famoso filé de costela Contra filé Linha de hambúrguer da Basse Toda a linha Dos produtos Na brasa E a incrível linguiça Recheada com gorgonzola Parmesão Provolone Da linha Imperial Além de Pão de alho Da Santa Massa Para mais ofertas E informações Acompanhe a gente Em nossas redes sociais Sua empresa está com problemas Quando o assunto é Departamento pessoal Assessoria na administração Impostos Procure a ADEP Organização contábil A ADEP Atua no mercado Há mais de três décadas Presta serviços de qualidade Com muita objetividade Responsabilidade E dedicação Assessoria contábil E administrativa ADEP Organização contábil Telefone 2742-4000 Endereço Avenida Delfi Moreira 840 Loja 3 Várzea ADEP Aqui Os seus problemas Têm solução Seja sócio E curta a vida Faça parte Da família Comari Quem sabe Curtir a vida Se associa Ao Clube Comari Pois temos A melhor infraestrutura Para completar Os seus dias Com atividades Saudáveis De lazer e cultura Em um ambiente Totalmente familiar Academia Churrasqueiras Quadras de tênis Muro de escalada Estacionamento Boliche Área infantil Campo de futebol Tomboágua Três piscinas Quatro quadras Ginásio poliesportivo Dois campos Salão de jogos Dois salões de festas E parque de diversão Venha você também fazer parte da família Comari A viação Dedo de Deus está há 60 anos Movimentando a vida E transportando sonhos na cidade de Teresópolis Muito obrigado por fazer parte da nossa história Viação Dedo de Deus 60 anos com você Nada é mais importante do que cuidar de nós mesmos e de quem a gente ama Proteger a sua família, suas conquistas e estar preparado para as adversidades da vida É o que nos dá paz e tranquilidade A Etics Seguros oferece as melhores condições em seguro de vida Carro, moto, domicílio e estabelecimento Etics Seguros Avenida JJ de Araújo, Regadas, 178 Telefone 2643 1133 Viver é bom Mas viver com tranquilidade é melhor ainda Vamos lá gente Novamente aqui Posto Irmãos Rezende Gostaria de falar para vocês Continuamos com aquela qualidade Petrobras Como vocês podem ver nas imagens São combustíveis testados e aprovados pela Petrobras Com o programa de olho no combustível Continuamos com aquele ótimo atendimento Funcionários treinados Nossa equipe toda treinada para ele servir melhor Conferindo a sua água, seu óleo, calibrando os pneus Temos uma troca de óleo aqui bacana Muito linda aqui Com toda a troca de filtro, filtro, verificação Lavando seu para-brisa Você chegou hoje aqui Você vai ver que no atendimento nós temos um atendimento personalizado para você E com uma grande novidade Que nós iremos falar para você já já Bem gente, a novidade que eu queria falar para vocês É essa como vocês estão vendo Pague com AMI Uma grande parceria que a Petrobras fez com a AMI Você baixa o aplicativo no Google Play ou PP Store Abastece e ganha 10% de desconto na sua compra Isso mesmo que você está vendo Cashback Ele estará disponível para você em até 30 dias na sua conta Entendeu? Qualquer consulta o regulamento completo no www.amidigital.com.br É uma grande novidade Você vai gostar Imagina, você abastece e ainda ganha 10% em cashback É muito bacana gente Essa novidade somente o posto Irmãos de Resende tem em Terezópolis E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Alô gente, amiga, gente querida Para você que está aí ligado Nós somos as amigas da rádio Terezópolis AM 1510 E você que nos acompanha pelo Facebook Muito obrigado a todos aí pelo carinho Obrigado a você pela interação Pela sua participação aqui no nosso programa Aquele abraço carinhoso para você, tá bom? Obrigado a você que está online aí Deixa eu mandar abraço para a galera Deixa eu mandar abraço aqui para o pessoal Que está ligadinho conosco também Está aqui gente, amiga Deixa eu mandar abraço aqui para quem mais está aqui Gabriela Correia Ronaldo, um bom final de semana Muito obrigado Gabriela Correia, muito obrigado pelo carinho Pela sua interação, tá bom? Quem mais aqui? Marina Suárez, minha amiga Marina Ronaldo, um ótimo final de semana para vocês Beijos, meu amigo Obrigado Marina Tudo de bom para você, tá? Tudo de ótimo Que seu fim de semana seja excelente Fiquem me mandar um beijo aqui também para Letícia Siqueira Acabem de mandar um beijo para a Dona Selma Dona Selma, um beijão para a Dona Selma Como diz aqui o meu amigo Luciano Beijo, beijão Não é plágio não, viu gente? Um beijão aqui para a Dona Selma Está ligadinho no programa Juninho Afonso Juninho, rapaz Juninho Afonso O homem da voz de trolões Rapaz Esse é brabo, hein? Brabo é você, meu amigo Que Deus continue te adençando Alô Juninho Aquele abraço, meu querido Obrigado aí Pelo carinho Obrigado a você Pela participação aqui no nosso programa Tá bom? Aquele abraço a você que está aí Ligadinho e inteirado conosco aqui no programa Repórter Policial Vamos lá Vamos lá, gente Vamos às informações aqui do programa Repórter Policial Você que está aí ligado e inteirado aqui junto conosco Obrigado pelo carinho, pela audiência Crime de lesão corporal Seguido de violência doméstica Olha Olha o que aconteceu, gente O policial foi até a estrada do Andradas Ali na Rua das Areias O policial foi ali na estrada dos Andradas Na Rua das Areias Por volta de duas e meia da tarde Foi prestar apoio a uma mulher Pois a avó dela denunciou Que a sua neta tinha sido agredida de madrugada Pelo companheiro Olha aí, olha só A vítima disse que Nesse dia por volta de cinco horas da manhã Foi agredida por esse rapaz Na residência deles ali na estrada Rio Bahia Quilômetro setenta e cinco No Fischer Recebendo socos na cabeça E teve o seu cabelo queimado Gente, que absurdo, né? A vítima disse que pediu ajuda para um vizinho E ele levou ela para Andradas Onde mora uma parente A vítima Não procurou ajuda médica O rapaz O elemento não foi localizado Pelo policial Que isso, né, gente? Olha Termina o relacionamento Termina o relacionamento Aí o camarada vai Agrinde a mulher Não é isso? Segunda aqui O registro de ocorrência Gente, que coisa horrível Ainda bota fogo na cabela No cabelo da mulher, gente Olha Isso é coisa primitiva demais, gente Né? Isso aí é selvageria demais Quem que é isso? Olha, a informação gira aqui no programa Repórter policial Muito mais notícias para você Já já Vou falar Vou relatar para você Com detalhes Um furto que aconteceu Né? Um furto que aconteceu No interior de um estabelecimento comercial Aqui no centro da cidade Um furto que aconteceu No interior de um estabelecimento comercial No centro aqui Da nossa cidade Tá bom? Aconteceu aqui Em nossa cidade Muito bem De volta nas ondas amigas Da Rádio Telesópolis AM 1510 TeleTV Canal 11 E você que me acompanha pelo Facebook Curta aí Comenta Deixe seu comentário Compartilha Aí o programa O programa Repórter policial Vamos lá, gente As informações girando para você Que acompanha aqui o nosso programa As informações girando para você Que acompanha o programa Repórter policial Já já Vou detalhar para você aqui Essa ocorrência Um furto no interior de um estabelecimento comercial Que aconteceu aqui na nossa cidade Já dou os detalhes para você Que acompanha aqui o nosso programa Repórter policial Deixa eu mandar um abraço aqui Para o meu amigo Alexandre Lau Tá ligadinho Meu amigo Ronaldo Bom trabalho para você Alô, alô, Alexandre Tá sumido, Alexandre Meu amigo Alexandre Lau Tá aqui ligadinho no programa Deixando seu comentário Obrigado, meu querido Obrigado mesmo Neide Maria De Oliveira Maria Tá aqui ligada no programa Me cumprimentando Obrigado, Neide Aquele abraço para você Tá bom, amiga? E também a Dilsenha Vaz da Silva Ligado também aqui no programa Repórter policial Vamos lá, gente Olha, crime de furto No interior de um estabelecimento comercial Gente, olha só o que aconteceu Um senhor vítima e comunicante Tem esse registro de ocorrência Ele relata que trabalha Como médico veterinário Em uma clínica Ali na Avenida Alberto Torres No bairro do Alto Nesse dia, na parte da tarde Por volta de 2h15 Ele saiu para almoçar E tem certeza absoluta Que o seu laptop Estava em cima de sua mesa Quando voltou do almoço Por volta de 5h da tarde Ele percebeu que o seu laptop Havia desaparecido Ele perguntou para várias pessoas Da clínica E de escritórios próximos Pois até achou Que poderia ter sido Uma brincadeira Algum engano Mas ninguém viu o seu laptop Ele percebeu então Que o seu laptop Um HP-13 prateado Tinha sido furtado Junto com a fonte Há câmeras de segurança No local Lá na clínica Mas ele ainda não teve acesso Às imagens Ele não tem ideia De quem possa ter furtado O seu laptop Sendo certo que Até aquele momento Não tinha nenhuma testemunha Não houve destruição Ou rompimento De nenhum obstáculo Ele se compromete A apresentar então As filmagens Das câmeras de segurança Assim que possível Gravadas em mídia Para instruir O presente procedimento De ocorrência Ele não sabe informar Se a subtração Que aconteceu com ele Foi cometida Em razão da confiança Que algum funcionário Da empresa lesada Depositava no autor Está aí, né? Tomara que descubra E bota aí, né? Na cadeia, né? Lugar de ladrão É na cadeia, amigo Lugar de marginal É na cadeia Olha, mais um crime, gente A violência Como eu sempre estou falando Aqui no programa Repórter policial Violência crescente Mais um crime De ameaça Seguido de violência doméstica Olha só Segundo relatos Do policial Ele foi até a rua Ai Morais Ali no bairro Do meu dom Devido a uma denúncia De que um elemento Estava com uma faca Ameaçando Uma mulher Ele foi Até esse local E foi recebido Por uma mulher E ela informou Que estava sendo ameaçada Pelo seu próprio filho Com uma faca No local Tinha testemunhas Que presenciaram Toda a ameaça O sujeito O suspeito Negou a ameaça E ele percebeu Que ele estava Extremamente agitado Vizinhos também Relataram Que vira um elemento Ameaçar A própria mãe Com a faca O policial Não presenciou O fato E somente Conduziu As duas partes Para a delegacia De polícia É uma notícia O tipo de notícia Que a gente dá Com tristeza A gente briga Entre mãe E filho Pai e filho Não importa É triste É família dividida A informação girando Aqui no programa Repórter policial A informação gira E você fica sabendo O que está acontecendo Obrigado a você Pelo carinho Aproveita Me siga Em minha página oficial Ronaldo Ramalho Repórter Vai lá curta Compartilha Me segue lá Tá bom gente Lesão corporal Culposa No trânsito Segundo relatos Do comunicante Ele foi até ali O policial Foi até RJ 130 Ali no quilômetro 15 e meio Em Venda Nova Por volta de 2h40 da tarde Aconteceu lá Uma colisão lateral Envolvendo um caminhão Mercedes Conduzido por um rapaz Habilitado E uma motocicleta Né Honda CG 125 cilindradas Conduzida por um outro rapaz Também O local Depois do acidente Foi desfeito Por populares O corpo de bombeiros Socorreu o motociclista E levou ele para o HCD O motorista da Mercedes Desinformou que ao tentar Entrar na via principal Apareceu a motocicleta E colidiu Em sua lateral esquerda Do caminhão O motociclista Não teve ferimentos Né Aliás O motociclista Teve ferimentos E o É o motorista Do Mercedes Do caminhão Mercedes Que não teve Nenhum tipo de ferimento E também não apresentava Nenhum estado De embriaguez Conforme relata aqui O registro Com o policial militar A informação gira No programa Repórter policial Tráfico de drogas Tráfico de drogas Na localidade Do Rosário Olha só O cabo da polícia Lohan Comunicante Desse registro Relata Que recebeu informações Dando conta De que estaria havendo Um movimento De tráfico De drogas Isso mesmo Um movimento De tráfico De drogas Perpetrado Por alguns indivíduos Ali no Rosário No bairro de São Pedro Precisamente Perto do túnel Ali na Servidão Daniela Local De atuação Da facção criminosa Conhecida Como Comando Vermelho Os policiais Foram até esse local E chegaram lá Por volta de Cinco e meia da tarde As guardações Da polícia Se dividiram Então Sendo que Uma parte Entraria na Servidão Pela parte de cima E a outra Onde estava O policial Entrando pela parte De baixo Ao entrar na Servidão Pela parte De baixo O policial Visualizou de pronto Dois homens Correndo Subindo a Servidão Fugindo da abordagem Da parte da guardição Que entrou na Servidão Por baixo Ele conseguiu Alcançá-los E abordá-los E os dois Foram identificados Como sendo Irmãos Após uma busca Pessoal Encontraram Em poder Do terceiro elemento Que foi encontrado Foi encontrado Uma terceira pessoa Um terceiro homem Com ele Tinha 80 reais Em espécie E sete embalagens Plásticas Contendo Um pó branco Semelhante A cocaína Um outro homem Que tinha fugido Correndo Foi alcançado E abordado Pelo sargento Michel E também Já foi identificado Pela guarnição Da polícia Após uma busca Pessoal Com esse terceiro homem Nada foi encontrado Com ele Entretanto Perguntado Pelos policiais Ele admitiu Que estava Comercializando Drogas E levou os policiais Até a carga De drogas Que estava escondida Na parte de cima Do beco Estava escondida Num barranco Ele apontou E lá estava Cinco pequenas Embalagens Plásticas Contendo Erba seca Semelhante A maconha Olha só Gente Sacola Com sete Embalagens Plásticas Com erba Seca Prensada E Sessenta Embalagens Plásticas Contendo Um pó branco Semelhante A cocaína Está aí Mais um trabalho Eficiente Mais uma Apreensão De drogas Com certeza Repreensão Tráfico De drogas Pelos guerreiros Do trigésimo Batalhão De polenses Nossos guerreiros Da Polícia Militar De Terezópolis Fazendo um trabalho Eficiente E perfeito Em nosso município Posse regular De arma de fogo De uso permitido O policial militar Foi acionado Então procedendo Ali na rua João Alves De Araújo Viana Na Barrinha Em São José Do Vale do Rio Preto Nesse dia Por volta De quatro e meia Devido a uma denuncia Sendo que um cidadão Tinha armas em casa E poderia atentar Contra a vida De um desafeto Com quem teve Uma discussão anterior Foi até o local Entre os policiais Receberam ele Que negou a acusação E facilitou a entrada Da polícia E na sua residência Para que uma revista Fosse realizada Durante a revista No interior do imóvel Foi encontrado Embaixo de uma cama Uma sacola preta Contendo diversas munições Na sala Embaixo do sofá Foi encontrado Três armas Uma pistola Calibre 22 Um rifle Calibre 22 E uma pistola 765 Diante do fato Os policiais Foram até A centésima quarta DP E posteriormente A delegacia Centésima décima DP Tá aí gente Olha É a polícia militar Fazer um trabalho Eficiente Fazer um trabalho Perfeito De apreensão As drogas Combate a repreensão Repreendendo o crime Com certeza Porto ilegal de armas E muitas outras coisas Mais Obrigado a você Que está enterado E você que está Ligadinho comigo Deixa eu mandar um abraço Para a galera Que está aqui ligadinha Minha amiga Aline Veríssimo Está aqui ligada No programa Está mandando aqui Olá amigo Manda um beijinho Para minha sogra Leonidia Lá de Santa Rita E para o cunhado Lia Isso mesmo Está certo Então está aí Um beijão Para a sogra Da Aline Veríssimo Está aqui ligadinha Leonidia Beijão para a Leonidia E também para o cunhado Está lá Aquele abração Lia Não é isso? Está aqui escrito aqui Obrigado pelo carinho Está bom Aline Aquele abraço Para você Está bom minha amiga Obrigado a você Pelo carinho Para você que está aqui Ligadinho conosco Para você que está aqui Ligado Antenado aqui Nas ondas amigas Da Rádio Terezópolis Você que participa Pelo Facebook Pelo Zap Zap Mandando seu recadinho Deixa eu dar um recado Especial para você Gente Deixa eu falar Uma coisa boa Que petisco da Serra Delivery Olha chega Fim de semana Nada de fogão Olha só São vários combos Deliciosos De sua preferência Viu? Vai entregar o melhor Para você Seu final de semana Vai ficar muito mais gostoso Quer anotar o WhatsApp? Aí ó 997064226 997064226 Petisco da Serra Delivery Entregue em qualquer lugar Da cidade E também você pode pedir Pelo iFood Tá bom? Vai lá Escreve lá no iFood Petisco da Serra Faz seu pedido Quer conferir Nas novidades Na página No Petisco da Serra Vai lá Escreve no campo de busca Petisco da Serra Delivery De quarta-feira A domingo De seis da tarde A meia-noite Sua melhor pedida Do fim de semana Né gente? E também tem aqui ó Outra coisa boa Para o seu fim de semana Também Dicas do repórter policial Para você Né gente? Sabor do frango Gente, a melhor opção Para você A semana inteira A melhor opção Para você A semana inteira É no sabor Do frango Gente De melhores cortes De frango Peito de frango Filé de peito De frango Asa Coxa Sobrecoxa Brumete E derivados Em geral Tem também o setor De carne salgada Com variedade E o melhor frango Assado da cidade No sabor do frango Fica onde Ronaldo? Ali na Delfim Moreira Número 118 Ali pertinho do Ponto Frio Tá bom gente? Sabor do frango Agora Sob a direção Do meu amigo Edmilson Tá bom? Abração Para o meu amigo Edmilson E ainda Bem claro Deixa eu falar para você Outra dica especial Aqui do nosso repórter É a loja Liga Virtual Alô você Que é fixado Em games Olha a dica Do repórter Para você Agora em Teresópolis É a sua melhor opção Em games E acessórios Playstation 4 Xbox One Jogos diversos E acessórios Super bacanas Gente Com o melhor preço Da cidade Para você Que é fissurado Em games Tá bom? Tem também gente A organização E disputa De campeonatos Na loja Liga Virtual Viu? É isso aí Olha Fica ali na rua Valdir Barbosa Moreira Número 183 Ali no shopping popular Ao lado da rodoviária Tá bom? O box De número 8 Procura lá Meu amigo Ricardo Oi Juliette Tá bom? Loja Liga Virtual Que bacana Que beleza Né gente? E também tem aqui Outro recado Para você Gosta 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 Das minhas dicas Não gosta? Então Hortifrute Sabor da natureza Minha amiga Hortifrute Hortifrute Sabor da natureza Um fim de semana Um fim de semana Maravilhoso Abençoado Para você Obrigado Obrigado pela companhia E pelo carinho Valeu pessoal Tchau 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 Tchau